O estádio Pereirão foi fundado em 1989 e leva o nome do seu fundador, Antônio Pereira de Sena. Ele fica em Lagoa de Santo Antônio, distrito de Ararendá. Praticamente em ruínas e tomado pelo mato, esse estádio hoje nem de longe lembra aquele estádio que já foi palco de grandes campeonatos e de grandes festas de forró no nosso distrito. Era nele que a população de Lagoa de Santo Antônio se divertia nas tardes de domingo. Aqui era Campo do Flamengo de Santo Antônio, um importante time da nossa região. Nele, muitos atletas se destacaram e mostraram que o futebol do nosso lugar merece respeito. Era difícil uma tarde de domingo que esse estádio não tivesse lotado. Era um lazer tanto para os jogadores quanto para os seus fiéis torcedores do nosso distrito. Com o tempo, esse estádio foi se deteriorando e cada vez menos partidas aconteceram nele. Existem rumores de que em breve ele será loteado e dará lugar a casas e terrenos. Ao mesmo tempo que vemos morrer o estádio Pereirão, vemos surgir um novo estádio em nosso distrito. A Arena Jicão está sendo construída na rodovia entre Violete e Lagoa de Santo Antônio. E é uma aposta privada de alavancar o esporte novamente em nosso lugar. Ela será inteiramente gramada e com uma estrutura de dar inveja em qualquer campo profissional. Além do campo principal, a Arena tem um campo de só site. Ela é toda iluminada, o que garante partidas também na parte da noite. Esse estádio é uma grande iniciativa e que pode deixar novamente as tardes de domingo do nosso lugar com bem mais brilho e bem mais divertidas. A Arena Jicão está sendo construída na rodovia. E por aqui fica seu amigo Gessé Basílio com mais um vídeo para o canal Arandar Sertão e para o meu perfil no Facebook Gessé Basílio. Até a próxima!